Damos para que se dirija à mesa o coronel Moacir Gomes Ribeiro, comandante da 2ª Região de Polícia Militar. Convidamos o Tenente-Coronel Alfredo Nogueira dos Santos, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar. E quem é que fala primeiro? Isso, o senhor fala primeiro. Boa noite a todos, boa noite, seu presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite à comunidade que nos assiste, boa noite, meu comandante, coronel Gomes, obrigado pela presença aqui à frente dessa prestação de conta. A nossa intenção hoje aqui é muito simples, ser direto e objetivo com um propósito único de prestar conta aos senhores, como representantes da comunidade, dos serviços que a Polícia Militar realizou, nesse primeiro semestre de 2018, frente a vários trabalhos que nós desenvolvemos com cunho repressivo, mas também, principalmente, com cunho preventivo. A Polícia Militar aqui em Lais, ela é muito abastada, eu sempre falo isso, o presidente sabe disso, nós temos aqui a sede da 2ª Região de Polícia Militar, nós temos aqui o 6º Batalhão de Polícia Militar, temos uma companhia ambiental, temos uma companhia de aviação, temos o colégio da Polícia Militar, então a Polícia Militar aqui é muito representativa, tem um rol de serviços muito grande, e todos esses juntos, enviamos esforço para garantir uma melhor qualidade de vida para a população da Serra Catarinense. Então, se possível, se puder colocar a apresentação na tela com os números que nós preparamos. Então, é a primeira apresentação no quesito produtividade, quero deixar aqui registrado que nós atendemos 15.641 ocorrências de chamados ligados aos 190, lavramos 5.372 boletins de ocorrência, um número bem significativo para esses primeiros seis meses do ano de 2018. Tivemos a quantidade de 938 pessoas presas em flagrante, e nós retiramos de circulação também mais de 140 pessoas que têm contra elas algum mandado de prisão ou apreensão. Foram recuperados 110 veículos nesse período, como tempo resposta, a maioria deles em menos de 60 horas após o registro do crime. Então, é sempre importante lembrar que a comunidade precisa realmente, além do registro feito na Polícia Civil, também fazer a comunicação imediata ao 190 para que a gente possa adotar as providências de praxe para a realização do cerco. Nós fizemos mais de 1.528 ações preventivas. Nós não temos essa noção, porque nós não conseguimos compreender como o crime deixa de ser praticado com a nossa presença preventiva. Mas desde o início do ano, nós estamos trabalhando com programação operacional que permite com que a gente possa prestar essa conta com resultados efetivos. em mais de 305 barreiras policiais. Na questão de atuação contra a repressão ao tráfico de drogas, mais de 50 quilos de maconha, mais de 1.400 pedras de crack, 2 quilos de cocaína, 201 pontos, além de outras substâncias psicotrópicas. Toda semana, a Polícia Militar prende pessoas envolvidas no tráfico de drogas na região serrana, mas principalmente na cidade de Laje. Mais de 128 armas de fogo foram retiradas de circulação pela Polícia Militar. Armas de fogo que não atendem ao requisito legal de portar ou de ter a posse. E agora, falando com relação à ação preventiva, nós temos nos esforçado muito para que a Polícia Militar ganhe a conotação de prevenção com a proximidade à comunidade. A rede de segurança escolar começou a rodar aqui na cidade de Laje em fevereiro de 2017. Temos 21 escolas cadastradas, 11 mil alunos, 345 visitas preventivas e 13 procedimentos lavrados. É o reconhecimento de toda a comunidade escolar que está interagindo conosco, porque nós mudamos realmente a lógica. Nós recebíamos, de forma continuada, toda semana, um pedido de um diretor de colégio pedindo que nós estivéssemos à frente do seu colégio na hora da saída do aluno. E isso mudou. Mudou porque nós estamos dentro do colégio, frequentando o colégio, convivendo com o colégio, todo dia. E são escolas públicas. E isso nos traz o senso de responsabilidade que realmente é nesse foco da prevenção que nós precisamos atuar. A Rede Rural de Segurança, em parceria com a Polícia Militar e Ambiental, tem feito um trabalho significativo na comunidade do interior. Em que pese a dificuldade que nós enfrentamos, por conta da extensão territorial e do tamanho do nosso município, nós temos nos esforçado muito para que a gente consiga atender a comunidade do interior e garantir mais segurança, para que eles possam viver na comunidade do interior, ser produtivos e ter segurança lá. Então, são 36 comunidades rurais atendidas, mais de 185 visitas preventivas realizadas e 16 procedimentos lavrados nesse primeiro seis meses do ano. O nosso PROERD, o qual aqui deixamos mais uma vez o nosso registro e agradecimento a essa casa que no ano passado destinou um recurso para aplicação no programa, para orgulho de Lages e de Santa Catarina, o PROERD nasceu para a Polícia Militar aqui na cidade de Lages no ano de 1998. Então, é um orgulho muito grande para o nosso batalhão. Temos ainda na figura, e eu sempre deixo aqui, esse registro do subtenente Donizete, comandante de São José de Serrito, como o primeiro instrutor PROERD de Santa Catarina, ainda está na ativa, é o comandante de Serrito e faz um excelente trabalho lá. Então, nós temos 2.300 alunos formados em Lages e 3.000 alunos em formação em toda a área do 6º Batalhão. Um trabalho magnífico voltado para a prevenção em que a Polícia Militar vem fazendo há mais de 20 anos. A rede de vizinhos, e os senhores são testemunhas disso, porque no início da rede de vizinhos nós viemos aqui mostrar uma ideia de como seria, e depois de todo esse tempo, aproximadamente ali no final do ano de 2016, que nós conseguimos fazer ela rodar. E já temos em Lages mais de 2.200 pessoas cadastradas através das reuniões com a comunidade, mais de 6.700 pessoas atingidas. Resultados impressionantes, muito bons. Nesse final de semana tivemos uma atuação em flagrante, uma dupla foi presa furtando nas proximidades ali do Clube Serrano, por conta de uma atitude de um cidadão de dentro de um grupo da rede de vizinhos do setor do Sagrado Coração de Jesus. Um cidadão olhou, identificou uma atitude suspeita, comunicou dentro do grupo, essa informação do grupo foi para a rede de serviço da Polícia Militar, a informação foi tratada, em conjunto com a Central Regional de Emergência e com o sistema de vídeo monitoramento, nós monitoramos o carro e realmente configuramos que eles estavam praticando crime contra o patrimônio, estavam furtando. Então isso demonstra que nós, através da rede de vizinhos, despertamos na comunidade o senso de autoproteção, um senso de auto-vigilância, de parceria com o Poder Público. Porque esse é o conceito. Se proteger, está alinhado ao Poder Público, que é a polícia, para que a gente possa construir uma comunidade mais segura. A rede Catarina de Proteção à Mulher vem acontecendo desde o início desse ano. Nós sabemos os números que nós temos aqui na região serrana com relação à violência doméstica, violência contra a mulher. E a polícia militar vem se enganjar a uma rede que já existe, mas nós queremos também focar na prevenção, que é visitar a vítima, visitar também o agressor, porque aqui na região serrana nós também visitamos o agressor com uma visita preventiva e de orientação para que ele realmente respeite a medida protetiva que foi exalada pelo juiz de direito e que a gente tenha realmente uma compreensão de que agindo preventivamente talvez a gente consiga mudar a realidade da nossa região. E eu acredito sim que nós já estamos mudando. Foram 233 visitas preventivas, 106 vítimas atendidas, 35 agressores visitados e 23 procedimentos lavrados nesses primeiros poucos meses. Eu acho que a rede deve ter cinco meses de funcionamento. São resultados bastante significativos. Nós temos também lá no batalhão o projeto Vivendo com Música, que são alguns alunos e crianças, jovens, que frequentam o nosso quartel durante duas vezes por semana. e tem aprendido música com os equipamentos que nós tínhamos da nossa antiga banda de música do nosso batalhão. Agora eu vou apresentar para os senhores alguns indicadores. Óbvio que nós da Polícia Militar e o meu comandante está aqui para garantir que o que eu estou falando é verdadeiro, porque o nosso compromisso é sério. Nosso compromisso é um esforço diuturno de garantir que a gente tenha uma boa qualidade de vida na região serrana. e os crimes na região serrana têm diminuído pelos nossos indicadores. O roubo, nós tivemos 62 roubos a menos com relação ao ano de 2017 no mesmo período. E outros indicadores também estão baixando. É evidente que o crime continua acontecendo. Infelizmente, nós vivemos um momento do país em um momento muito complicado, difícil em todos os sentidos, de crise ética e moral, mas a Polícia Militar na região serrana tem dado resultados impressionantes com as condições de trabalho que nós temos. Quero deixar aqui o pedido, já conversei em outro momento com o presidente sobre isso, e se a Câmara de Vereadores tiver a oportunidade num momento em que tenha alguma condição de ajudar e colaborar com as condições de trabalho dos nossos policiais militares aqui da região serrana, eu não tenho dúvida que o resultado vai ser fantástico para todos, porque o trabalho que nós prestamos é para a população. Quem liga para o 9-0 é a população mais carente que precisa realmente de uma atenção e o nosso trabalho é voltado exatamente para eles. Então, na redução de roubos tivemos 62 roubos a menos com relação ao mesmo período de 2017. Furto, 33% a menos com relação ao mesmo período do ano anterior. E agora eu gostaria de compartilhar aquele pedaço do mapa da cidade ali. Aquelas manchas roxas que aparecem lá no mapa para que a comunidade saiba e que os senhores também compreendam onde existe a rede de vizinhos. Então, cada rede de vizinhos é plotada dentro de um mapa e nós temos trabalhado já há algum tempo com uma tecnologia disponível em toda a polícia militar que é o PMGEL que nos dá mapa de calor de criminalidade. Então, nós analisamos semanalmente nossos indicadores para direcionar nossa atuação. Então, semanalmente nós mandamos gerar o mapa e com esse mapa nós planejamos a nossa atuação para a próxima semana. E assim a gente continua rodando. Quero deixar também aqui registrada a importância das indicações que seguem aqui da Casa Legislativa para o comando, tanto para o comando do batalhão quanto para o comando da região. É muito importante aquilo que os senhores indicam, porque os senhores são o termômetro lá da comunidade onde os senhores representam. Então, aquilo que os senhores trazem de necessidade da nossa intervenção para a Polícia Militar é de extrema importância. E nós damos um valor realmente bastante importante para isso, porque podemos, através dos senhores, alinhar com algum cenário que nós identificamos no nosso planejamento e direcionar esforço para reduzir indicadores. ali não apareceu, mas a redução da violência doméstica, nós também temos uma indicação de que há uma leve redução de tendência da redução contra a violência doméstica, muito provavelmente por conta da atuação da Rede Catarina. E os crimes violentos letais intencionais, que é um código internacional que foca principalmente na questão do homicídio doloso, lesão corporal, latrocínio e pessoa morta em confronto com a polícia. Próxima tela, por favor. Nós também tivemos uma redução de 15%. São os crimes contra a vida, são crimes realmente que são impactantes e nós também não tivemos essa redução. Essas são as fontes, eu deixo essa apresentação para casa, caso tenha necessidade de prestar conta por alguma outra razão. E nós agradecemos a oportunidade, reafirmamos o nosso compromisso de servir e proteger. Temos também o hábito de ser muito transparente em todos os questionamentos que a Câmara de Vereadores fez para a Polícia Militar, no sentido de nos esforçar para atender a comunidade. Então, agradeço a presença dos senhores aqui, por estarem aqui nos ouvindo, reafirmo o compromisso tanto do 6º Batalhão de Polícia Militar quanto da 2ª Região, com certeza, e de toda a Polícia Militar da região serrana com a segurança da população da nossa cidade e da região serrana também. Então, muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição. Obrigado. Obrigado, Tenente Coronel Alfredo. Eu gostaria de passar a palavra para o Coronel Moacir Gomes Ribeiro para as suas considerações. Uma boa noite a todos. Até antes de falar aqui sobre o que foi exposto pelo Coronel Alfredo, só para quem ainda não sabe, a 2ª Região de Polícia Militar, a função dela é fiscalizar, apoiar, assessorar os batalhões. então, o nosso estado é dividido em regiões policiais, Laje é a 2ª região policial militar, 2ª porque foi a 2ª a ser criada por número de criação e a nossa região, além de Laje, os municípios aqui do batalhão, nós temos ainda Curitibanos, Mafra e Canoinhas, é uma área bem grande, bem extensa, 39 municípios. A parte do 6º batalhão é mais a parte operacional, mais voltada realmente ao trabalho policial e a parte da RPM é mais a parte administrativa e, como eu já falei, de assessoramento. Só para que entendam, fique bem claro, eu não comando o batalhão, eu comando uma região. E os números que o Alfredo colocou, não vou repeti-los, ficou bem claro, acredito, os senhores e senhoras, os desafios são imensos, segurança pública quando se fala em desigualdades sociais, políticas públicas, uma legislação mais forte, um sistema penitenciário que funcione, toda essa parte que vocês sabem muito bem que o Brasil ainda está engatinhando, ainda está buscando essa melhoria nesse sistema. Mas o que deixo, o que se destaca nesses números, que é bom frisar, é que a participação social, a participação da comunidade nos anseios de segurança pública, os resultados são inquestionáveis no lado positivo. Quando a sociedade participa, quando a sociedade realmente se envolve, ajuda, auxilia, participa, nem que seja somente com informações, com recursos, com bons projetos, a gente sabe e a gente verifica pelo mapa que foi passado aqui pelo comandante do Sexto, a gente viu, por exemplo, os furtos na área onde nós temos a rede de vizinho, ela diminui e muito, porque há uma participação, um envolvimento da sociedade. E é isso que a gente busca, a nossa polícia militar, ela busca cada vez mais essa participação. É fundamental. Não só porque está lá constado a nossa Constituição, que a segurança pública é uma responsabilidade de todos, mas porque a gente sabe que efetivamente funciona quando a sociedade, ela participa, quando a sociedade se omite, a tendência é que os crimes cresçam, a violência cresça e ela se torne uma rotina e até normal na cidade. Quando a sociedade, ela busca a participação, esses números tendem a cair. Está aí os resultados que não deixam nenhuma dúvida. Então, é isso que a gente tem que buscar, junto com os senhores vereadores, que são a representação da nossa comunidade, conclamar para que ela, a comunidade, realmente participe, participe do Conselho Comunitário, participe das redes de vizinhos, nós já estamos fazendo trabalho junto com o ProERD, Rede Catarina, enfim, todos os projetos que nós temos nessa área de prevenção. Isso é fundamental. Esses números ainda tendem a diminuir se houver o incremento dessas ações, dessas políticas sociais e comunitárias. Mas é claro que nós também não somos aqui ingênuos de achar que é tudo muito fácil. Como eu já falei, a tendência, infelizmente, da criminalidade em nosso país ainda é ser uma constante. Esses índices ainda aumentaram em virtude dessas desigualdades que nós temos. Por isso que nós temos que nos unir, nós temos que buscar ter uma polícia forte, uma polícia com credibilidade, uma polícia reconhecida pela sociedade, pelo seu trabalho, para que a gente possa, com essa credibilidade, mostrar esses números e, quem sabe, ainda números mais positivos lá no final do ano, lá em janeiro, quando a gente for fazer aquela demonstração de como foi 2018 para a segurança pública, principalmente aqui em Laje. Então, quero agradecer aqui o espaço, a parceria dessa casa, também da comunidade lagiana como um todo, e dizer que a polícia militar, junto à segunda região, junto com o sexto batalhão e os demais batalhões que compõem a região, buscar diuturnamente essa qualidade de vida, essa tranquilidade, essa justiça social que todos nós desejamos em nossa sociedade. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, coronel Moacir Gomes Ribeiro. Eu já havia justificado que o senhor estava representando esta casa lá na CIL, e por isso que não se fazia presente, então, quando iniciamos a sessão. E quero agradecer a todos os senhores vereadores que aí estão, o Bugre, o Marildo, o Hartmann, o Ivanildo, o pastor, e vossa excelência que foi o proponente desta matéria. E eu pergunto se algum quer fazer alguma consideração, senão nós vamos encerrar daí nesta noite. não havendo mais considerações nenhumas, queremos agradecer a todos que se fazem presentes, senhores vereadores, ao coronel Moacir Gomes Ribeiro, ao tenente-coronel Alfredo Nogueira, que sempre, com muita boa vontade, e que a gente convida a que os senhores estão, estão junto com a comunidade, e sempre nos oferecendo segurança e bons serviços prestados. Por isso, peço a Deus que ilumine o caminho de toda a polícia militar, que é a que nos dá segurança nesta cidade e, por que não dizer, no Brasil. Muito obrigado e uma boa noite. e uma boa noite. E uma boa noite. E uma boa noite.